Olha que bacana, hoje é dia da universidade e uma das nossas mais conceituadas instituições universitárias é a Unesc, que tem 52 anos de história e serviços prestados à Santa Catarina. É de lá que a Carol Carvalho nos traz mais informações. Carol? Olá, olá, boa tarde a todos. A gente está aqui na Unesc porque hoje é o dia da universidade. A gente vai falar um pouquinho da importância de uma universidade, da importância aqui para a nossa cidade. E eu estou com a Gisele Coelho Lopes, ela que é pró-reitora, e a gente fala muito sobre ser uma universidade comunitária. Eu acho que nesse dia a gente pode ressaltar muito isso, né? Boa tarde, professora. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Então, falar de universidade comunitária, universidade, é falar de uma característica muito importante e de uma responsabilidade, de uma formação mais integral das pessoas que participam de uma experiência formativa numa universidade. Podemos dizer que uma universidade, ela atua no ensino, na pesquisa e na extensão. E a Unesc, né, nesses seus 52 anos, este ano a gente completa 53 anos, no dia 22 de junho, né? Onde ela foi reconhecida em 97 como universidade, porque ela começou a atuar na pesquisa, que é uma das características da universidade, e também na extensão. A extensão, ela ressignifica muito a qualificação profissional, porque ela permite que os estudantes, eles tenham contato com a vivência da realidade. E a pesquisa, a Unesc, hoje, ela tem 7 mestrados e 5 doutorados, que permite, hoje, a Unesc ser referência nacional e internacional na pesquisa. Hoje, a gente, entre as instituições não estatais do país, nós estamos entre as 20 melhores instituições em pesquisa, que nos qualifica como uma universidade de referência nas diferentes áreas do conhecimento, em especial na área da saúde, né, que nos coloca como referência em várias áreas do conhecimento. E acho que nesse momento, quando a gente fala, né, da pandemia, da Covid, a gente percebeu quanto essa questão é importante da pesquisa e dessa aproximação com a comunidade, porque não é uma pesquisa que fica lá dentro do laboratório e ninguém sabe o que está acontecendo, né, pró-reitora? Com certeza. A Unesc, em 2020, ela foi um diferencial na nossa região e tanto em âmbito internacional. Nós temos professores, pesquisadores, associados a outros pesquisadores em âmbito internacional, colaboraram com a pesquisa da Covid-19, além de todas as ações na comunidade que a Unesc desenvolveu no ano de 2021. Eu lembro, né, que em março, dia 18 de março, começou o lockdown. No dia 23, nós estávamos já lançando o primeiro serviço, né, voltado ao atendimento do SOS Covid-19 para esclarecimento da comunidade o que era a Covid, né, mas também a distribuição de álcool em gel, a produção de respiradores, de máscaras. A Unesc, ela esteve presente durante o ano de 2020 como uma universidade comunitária, de fato, né? Os nossos estudantes continuaram a sua experiência formativa a pleno. Em 15 dias, a Unesc virou, né, do presencial, 100% presencial para a modalidade mediada pela tecnologia e garantiu, durante o 2020 inteiro, uma formação de excelência, onde concluímos o ano com aquela sensação de dever cumprido. Então, eu posso dizer que de 97, quando fomos reconhecidos como universidade, em 2013, quando a lei nos, vamos dizer, nos reconheceu como universidade comunitária entre as 16 instituições do sistema CAF, né, e do sistema comum, que temos ali um quantitativo significativo de universidades, a gente pode dizer que a Unesc hoje é uma universidade consolidada e que ela está, né, comemorando no dia da universidade, uma universidade que ela é referência para a região e que proporciona para os seus estudantes a melhor formação, né, considerando uma formação integral. Muito bom, muito obrigada. No dia da universidade, a gente falando da importância e de como é uma universidade comunitária e como ela age aqui no sul do estado, e nós voltamos ao estúdio. Valeu, Carol! Valeu!